Fala, galera, boa de luta, fala, galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, a espera acabou. Trouxe pra vocês aqui hoje a estreia do Mika Galvão na faixa preta, tá? O Mika fez o que dele se esperava, né? Parou o ginásio, porra, lutou pra frente, lutou bonito, botou pra pegar. Já na estreia da faixa preta se tornou campeão amazonense, mas o que chama muita atenção, cara, e eu tava lá ontem no campeonato amazonense, é a quantidade de gente querendo tirar foto com o Mika, cara. E ele, porra, muito gente fina, muito educado, tira foto com todo mundo, sempre muito sorridente. Então essa é a prova de que ele é um grande campeão dentro e fora do tatame. Mas antes de ir pra luta, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando nossos vídeos, continuar comentando muito, né? E também não esqueça de ativar o superchat em todas as entrevistas, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pra luta. Valeu! Boa! 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 Aplausos 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 Agora a fera ficou brava Mas agora é o passeio Amém Aplausos Aplausos Todo moleque... Obrigado. 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 Obrigado.